Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom, hoje foi a audiência entre o Wesley Safadão e a Milady Mihaly e a justiça determinou que o Wesley terá que pagar 40 salários mínimos de pensão alimentícia para seu filho Yud, o filho que ele tem com Milady Mihaly. Bom, o valor foi decidido nessa sexta durante a audiência de pensão de alimentos. Com isso, gente, a Milady, representante legal do Yud, vai receber mais de 38 mil reais por mês. Antes da audiência, ele pagava oficialmente 10 salários mínimos. Além disso, a justiça determinou que o cantor deverá pagar anualmente uma viagem internacional para Yud com Milady Mihaly em primeira classe, que inclui babá e 10 salários mínimos para as despesas da viagem. A justiça permitiu que o Wesley Safadão pague a mensalidade e a matrícula do colégio de Yud e desconte do valor da pensão. O restante do valor será administrado pela mãe de Yud, a Milady. O cantor também pagará sem descontar do valor da pensão o plano de saúde e o imposto de renda de Yud. A justiça determinou ainda que a atual esposa de Wesley Safadão, Tiana e Dantas, não pode mais buscar o Yud, a criança, na escola. Bom, depois de terminada a audiência, o Wesley Safadão sai pelos fundos do fórum e a Milady Mihaly deixou o fórum aplaudido pelos fãs. Tá aí, gente, essas são as primeiras notícias do que aconteceu ali na audiência de alimentos entre o Wesley Safadão e a Milady.